Oi, gente! E hoje eu vou reagir a piores propagandas e comerciais da TV. Mais algumas que foram proibidas. Então, bora lá! Ei, você! Você sabe o que é Mistúdio hoje? Não. Essa é a parte 4 das propagandas mais horríveis do Brasil. Comerciais tão ruins que vai te dar vontade de cuspir na tela. Nossa, que delícia! Essas são as piores propagandas da TV parte 4. E vamos começar com um dos mais tosqueiras que eu encontrei por aí. É de uma loja que fazia eco de tão vazia que no desespero por clientes fizeram propagandas com os próprios vendedores da loja para economizarem. E fizeram os vendedores ficarem igual palhaços se sujeitando a uma completa humilhação para não falirem. O final acabou falindo, né? Será que faliu? Será que adiantou alguma coisa pra dizer isso tudo? Será que faliu ou não? Vergonha, gente. Cristo do Céu Que coisa mais degradante A sincronização Que coisa mais degradante A sincronização Ah, meu Deus, que vergonha! Tenho certeza que as pessoas só iam lá pro Pena dos Vendedores para fazer caridade. Muito obrigado! Mas se você achou isso aí vergonhoso, vejam só essa outra da mesma loja. Não dá pra vergonha! O que é o Magazine Luiza cara? Magazine Luiza essa loja? Será que é Magazine mesmo? Pô Caraca caramba Outra propaganda mal feita é essa de um biscoito cheio de corante programado para destruir o estômago das crianças. Aonde vinham as figurinhas horríveis que causavam coceira e deixavam marcas para sempre no corpo. E a nítido constrangimento e a falta de alegria na cara das crianças. Tô muito feliz, nossa que felicidade. Tá aqui. 90 né? 2003, olha o comercial. Antigo né? A novidade para este verão está aqui. Tatuagens brilhantes e removíveis. É o verão mágico Flopiguri. Que chegou para fazer você brilhar. Use sua criatividade e saia brilhando por aí. São mais de 100 modelos para você recortar e brincar. Verão mágico das pipocas e salgadinhos Flopiguri. Entre nessa. Tatuagens mágicas Flopiguri. Quanto mais você come, mais você brilha. Não você engorda. As crianças parecem o MC Guimé ressurgido do inferno de tanta merda colada na cara. Simplesmente terrível. Mas você brilha. Mas você brilha. Mas realmente brilhante foi o enegumeno que criou essa propaganda aparentemente inocente de um sabão em pó que deixa as roupas brancas. Mas que foi seriamente acusada de racismo no mundo todo. O que? Isso porque nela um negão todo imundo de obra dá um chaveco na chinesa. E quando ela estava prestes de levar o tronco do nabo africano. A chinesa o mete numa máquina de lavar para tirar toda a sujeira do corpo dele. E no final acontece isso. As crianças. A chinesa o meteoro. A chinesa. A chinesa. A chinesa. A chinesa. A chinesa. Que coisa errada. E com isso a empresa foi enrabada de críticas até o talo. E suas ações caíram mais que o Vasco. Mas agora vejam só que bregueira. Meteram um comercial de receptor de televisão com a Carla Pérez. Um aparelho que parece um receptor de sinal pirata. E para mostrar a diferença de imagem compararam a Carla Pérez com uma mendiga desnutrida que acharam na rua com um short encravado no fosso fecal dançando fora do ritmo. A imagem de seu televisor não tem aquele chance? E o talion receptor Revolution e sinta a diferença. Imagens perfeitas. Gabinete e controle remoto com design moderno. Alta tecnologia. Melhor preço do mercado. Deu um tchan na imagem da sua televisão com Revolution da Elicon. A revolução da tecnologia, da simplicidade e do preço. Mas que tosqueira. Mas foi uma boa ideia para comparar a imagem boa com uma imagem deteriorada. E pensar que hoje em dia é a Carla que deve estar deteriorada e depenada pelo tempo. Mas agora voltando no tempo. Precisamente lá nos anos 90. Numa época que a Xuxa se apresentava vestida igual uma prostituta barata em programa infantil. E todo mundo achava normal. Época que domingo à tarde passavam programas cheio de sacanagem e safadeza. Era um vale tudo para atrair a atenção das pessoas. Que época boa. E o mesmo... Todo mundo parava para assistir, cara. Todo mundo parava para assistir. O mesmo acontecia com as propagandas na TV da época. Que coisa feia. Como essa do Bosticário com a Mariana Ximenes. Oi. Oi. Já sei. Presente para o namorado. É. Dimitri por R$ 25,75. Nossa, adorei esse batom. Vem lá. Que tal em seis a ter? Sai R$ 23,00. Que vocês dois podem usar. Olha. Já sei. Vou levar esses dois. E para o namorado você não vai dar nada? Para o meu namorado? Vou. Vou dar sim. Boticário. Todo mundo ama dar. Todo mundo ama usar. Piranha. Outra toda oferecida foi a saudosa e pesada Cláudia Ximenes nesse comercial da Tacolac. Para quem não lembra a Tacolac era uma cera que marcava o chão para o resto da vida que só saia refazendo o sinteko. Os pés ficavam todos pegajosos dando uma aparência de pântala. Isso é película de cera. Mais o tal do Tacolac lá que eles falam. Tá vendo? Era como se jogasse uma maldição no chão de casa. Receita para fazer homem jantar no chão. Em piso de madeira mais antiga, mais escura, removedor Tacolac e Tacolac tradicional. Em madeira mais clara, removedor e Tacolac super. Pronto. Isso vai secar e brilhar por algumas semanas. Agora bota uma roupinha mais ousada e fica na cera. Ele chega, olha para você, olha para esse brilho. Adivinha onde ele vai te jantar? Tacolac. Esse brilho ninguém apaga. Cruz credo. E além de propagandas de adultos suplicando por coito. Também tinha de crianças gemendo igual filme porno gringo. Um bagulho de extremo mau gosto. E ainda com a Xuxa no meio. This is my new sandal. Love you. You are going to fall deeply in love with it. Ih, achava normal isso, cara. Nossa. Yes, yes, yes. I love you. I love you, baby. I love you. No. Yes. No. I love you. Oh. Come on, baby. Come on. I love you, baby. I need you. I love you. Kiss me. I love you. Shusha's new love. Please, 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 please. Que bagulho mais errado. Mas nessa época era bem comum esses tipos de propagandas mais apelativas. Yes. Como essa de um shake de emagrecimento chamado Xambuceta Diet. Chegou o Xambuceta Diet. Iogurte de baixa caloria. Se não fosse Xambuceta Diet, essa cena não seria possível. Nem essa. Muito menos essa. Agora imagina essa cena sem Xambuceta Diet. A propaganda é de perder barriga, mas você só vê bundas. Viver em forma é possível. Xambuceta Diet. E é claro que nesse vídeo de propagandas ruins não podia faltar eles dois. Ei, você? Você sabe o que é UFO? UFO é Unifielding Fling Ob... Espera aí, Clelio. UFO também é o Novi Aksu Batanissim. Nossa! Em forma de prato. Em forma de prato. Sim! Dá pra brincar de girar pratos. Nossa! Além de delicioso, você pode fazer muitas coisas. Dá pra brincar de fazer uma nave espacial. Que vergonha, cara. Ave Maria. Meu Deus. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradeço. Gente, que bizarro, cara. Que eram os anos 90, cara. Meu Deus. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal. E até a próxima. Beijo. Beijos, a EIT. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí